Olá, o Estação Cultura está no ar e vamos falar de uma estreia teatral. Daqui a pouco tem um bate-papo com o diretor Caco Coelho e a atriz Gisela Sparrenberger sobre a montagem de Valsa Hashtag 6, que entra em cartaz no Instituto Ling. E tem ainda uma reportagem sobre a exposição do artista Nicky Hands. E começamos com música aqui no estúdio. O violonista e compositor Matias Pinto nos mostra o repertório do seu primeiro disco, Falso Folião. E ele está aqui, acompanhado de Elias Barbosa e Guilherme Sanches. E é com vocês. Cansei de derramar meu pranto Joguei as mágoas pra um canto e vim buscar felicidade Onde esqueci, amei, mas um amor próprio sempre há de ser maior Pois sem estar ao seu lado eu estou melhor Tu insististe em me perder Hoje com a voz embargada eu lhe falo Joga a esperança no ralo Não me peça pra voltar de novo em vão É o fim da nossa história Não há tempo pra perdão Aprenda a ver o trem passar pela estação Não corra atrás Pois não alcançarás És culpada por tentar mudar meu jeito de pensar Não aceitaste a vida como é Tentaste em vão virar a correnteza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza Tentaste em vão virar a correnteza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza Cansei de derramar meu pranto Joguei as mágoas pra um canto e vim buscar felicidade Onde esqueci, amei, mas um amor próprio sempre há de ser maior Pois sem estar ao seu lado eu estou melhor Tu insististe em me perder Hoje com a voz embargada eu lhe falo Joga a esperança no ralo Não me peça pra voltar de novo em vão É o fim da nossa história Não há tempo pra perdão Aprenda a ver o trem passar pela estação Não corra atrás Pois não alcançará És culpada por tentar mudar meu jeito de pensar Não aceitaste a vida como é Tentaste em vão virar a correnteza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza Tentaste em vão virar a correnteza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza E esqueceste que só Deus pode mudar a natureza Obrigado pessoal e daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui no estúdio Para falar então do CD Falso Folião que é esse aqui do Matias Pinto Bem, e tem estreia nesta quarta-feira nos palcos de Porto Alegre O diretor Caco Coelho apresenta no Instituto Linga A nova montagem da peça Falsa Hashtag 6 de Nelson Rodrigues E ele está aqui com a atriz Gisela Sparrenberger Tudo bem pessoal? Oi, tudo bem? Ótimo Vai ficar como começar falando sobre o título da peça Originalmente Valsa número 6 do Nelson Rodrigues Vocês estão rebatizando como Valsa Hashtag 6 Não, eu já vou começar com a tua fala Na realidade não é num palco que havia de Porto Alegre Na realidade pela primeira vez o Instituto Ling está abrindo o seu salão de eventos Para receber uma... que na realidade também não é exatamente um espetáculo só Um espetáculo teatral Ele... a própria situação do Ling e a nossa ideia Ele acabou que a gente faz um percurso por praticamente todos os espaços Ele começa lá em cima, tu desce uma escadaria linda para sair então nesse salão Depois tem uma volta lá por cima A Valsa número 6 do Nelson que nós estamos tratando como Valsa Hashtag 6 É porque na realidade nós... o nosso alimento da onde nós surgimos para pensar o caminho cênico Parte um pouco daquele sentido da polifonia que o Dostoiévski trouxe ao romance Que depois o Pirandela vai colocar isso no palco lá com seis personagens à procura de um autor Então essas vozes todas que estão presentes são... é uma multiplicidade na verdade destes seis Na realidade não é o número 6, não é a Valsa número 6 especificamente Dentro do sentido da peça do texto do Nelson Isto se abre de várias formas polifônicas E isto que nós quisemos aproveitar Então na realidade é uma ponte que nós estamos fazendo E abrindo o caminho, dando essa dimensão desse sentido libertário para cada uma dessas vozes Na realidade a Valsa número 6 faz uma menção também Quer dizer, eles são seis personagens que o Nelson coloca em cena Uma atriz individuada, essa moça, ao mesmo tempo múltipla e que cabe nela a cidade inteira Então são mais sentidos que a gente quis extrair também do título Na realidade o Valsa número 6 vem de uma sensação que o Nelson teve Ele era um cafezeiro inveterado E ele tomava todo dia café no bar Alvadia Um bar que até hoje existe no Rio de Janeiro Não é mais o café Alvadia, mas ainda existe Hoje é uma casa de balas Que é do lado do Cine Império E ele passou a ter em determinado momento uma sensação Todo dia que ele ia tomar café ele tinha uma sensação Tinha uma sensação, tinha uma espécie de êxtase Quando tomava o café e ele não sabia o que era a princípio aquilo E depois ele se toca que pela caixinha, pelo respiro do ar-condicionado Do Cine Império para este café Ele ouvia uma música que era Estava passando o filme A Song to Remember Que é sobre a vida do Chopin E mais especificamente a Valsa número 6 Então esta música deu esta sensação de enleio nele E é isto que ele quis transmitir à plateia Gisela, e que vozes então? Que personagens estão passando pelo teu corpo no Hashtag 6? Então, nós começamos com uma fase que o Caco chamava de fase zero Onde a gente conseguiu estudar esses elementos A polifonia de vozes, o duplo, o sonho do Jung Para depois condensar tudo isso E desconstruir a peça Então a primeira coisa que o Caco propôs e que foi genial Foi essa desconstrução de um monólogo Que não é um monólogo, porque nós temos 6 vozes, 6 personagens Então nós trabalhamos cada um individualmente A mãe, o pai, a menina, a rival, o médico, safadinho E então nós fomos trabalhando Chegamos a ficar quase 2 meses trabalhando A personagem que é a guia, que é a menina Nós chegamos a passar o espetáculo inteiro só com uma personagem Sem as outras vozes E aí nós fomos fazendo um trabalho dessa decantação dramatúrgica Então para cada um deles Nós fomos constituindo todo um apanagem de informações em torno Então, para a menina Tinha um tipo de preparação corporal Então nós tivemos uma professora de valsa para a menina Nós tivemos uma outra preparação corporal Para fazer o doutor Junqueira Esse velho, encurvado, talvez mutilado de guerra Nós começamos abrindo este caminho Com o estudo da voz da Gisela, lá com a Lígia Mota Nós fizemos qual o percurso que essa voz pode ter Qual o espectro que nós pudemos trabalhar Depois fomos trabalhar com um ensinamento psicopedagogo De onde é que nós íamos tirar Aonde que nós abrimos a fenda desta atriz Para nós irmos detonar esta gama de emoções Que poderia compor cada um desses caminhos Então nós fizemos um caminho, na verdade Uma multiplicidade de caminhos Gisela, o público também vai passar por muitas sensações Nessa viagem, nesse estudo, nesse mergulho Lá pelos caminhos do Instituto Língue De que maneira? De que maneira? Posso contar? Não posso Não pode, é? Não, é a mulher Então isso uma vez é uma piadinha Só o Nelson vai com o Paulo César Pereio Vão apresentar a peça O Antinelson E aí está o Nelson e o Pereio E o Pereio começa a se empolgar Como ele começa a se empolgar Lá pelas tantas O Nelson vai dizer Ô Pereio, vê lá se tu vai me contar o fim da peça Mas aqui não é o fim, pode contar É necessário Porque tem um fator decisivo no espetáculo, Niltinho É um espetáculo onde o público não vai assistir pura e simplesmente É uma experiência sensorial Onde o público é parte integrante do espetáculo Então a primeira coisa Ele se veste de macacão, máscara, propé E entra completamente branco da cabeça aos pés Tudo é branco, Niltinho O chão, as paredes, o teto, as pessoas Menos meu figurino Que é um nude, na verdade Ele é uma ausência Um espectro de figurino Um espectro de figurino Imaginado Que enfim, depois não vai se contar o fim da peça Mas de que maneira? O chão não é um chão comum As pessoas vão sentir cheiros em determinadas cenas Existe uma interação minha com as pessoas Uma troca física mesmo em vários momentos Então a pessoa Eu estou mostrando as imagens ali Ali dá para ver os macacões Dá para ver um pouco do toque na plateia O público entra, desce, vai para um outro ambiente Esse ambiente é inteiramente branco Nós revestimos a sala inteira É um chão almofadado Há uma sensação também visual Nunca há uma luz muito definida Sempre há uma possibilidade Que é um palpite que o Nelson colocou para esse espetáculo Que é o terreno mais fértil que interessa ao criador Que é o terreno do sonho Então nós quisemos, de alguma forma A tentativa nossa foi essa De dar essa possibilidade de criar esse enleio Essa sensação e este êxtase Então isso a gente tentou fazer essa viagem por dentro do sonho Gisela, a estreia acontece agora na quarta-feira, 8h30 da noite Na quarta-feira, 8h30 da noite Depois seguimos até o dia 6 de maio Sempre terças, quartas e quintas Sendo que em maio nós emendamos lá Semana do dia 2, 3, 4 e 5 E 6 2, 3, 4, 5 e 6 Tem que terminar no 6 Nós fizemos o ensaio aberto no 6 É cheio de 6 Vê como a gente está levando a série Que até o Caco pintou o cabelo de branco Porque tudo é branco Tá legal, eu também vou pintar o meu Já está quase contigo Obrigado pela participação de vocês Só para dizer rapidamente A gente se sente estando na Estação Cultura Quando a porta de abertura Sem passar por aqui Não há o batismo de fogo Para nenhum processo cultural nessa nossa cidade Muito obrigado pela participação de vocês mesmos Bem, nós vamos a um breve intervalo No próximo bloco vamos conferir A nova exposição do artista Nick Haines E tem mais Música ao vivo aqui no estúdio Com o Matheus Pinto Por favor Música ao vivo Música ao vivo Música ao vivo Música ao vivo Legenda Adriana Zanotto 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 Maristela, como é que o múltiplo é enxergado na investigação do grupo? De uma maneira bem ampla, né? A ideia do grupo é realmente o múltiplo é o nosso ponto em comum, mas as abordagens são extremamente diversas. Nós temos aqui performance, nós temos trabalhos com silicone, nós temos gravuras, vídeos, enfim, fotografias, ele é realmente objetos, então ele é visto de uma maneira bastante ampla. Todos os artistas aqui tem algum tipo de abordagem em relação ao múltiplo, né? Então ele se dá tanto no viés da gravura, né? Trabalhos feitos com gravura que são técnicas reprodutivas por excelência, também pelo viés da fotografia, do vídeo, do objeto, mesmo da performance. Na arte contemporânea em geral tem se trabalhado com essa extensão da obra, não é? E principalmente nessas aqui que a gente vê, nós temos uma continuidade, essa imagem não termina aqui, né? Tem várias delas, inclusive, não exatamente só os vídeos, mas também as monotipias, a outra que vocês vão ver que é um látex, elas continuam se transformando, continuam adquirindo uma outra forma, né? Uma outra leitura, também dependendo do espaço onde ela vai ser colocada, então nesse sentido, assim, que a gente pensa nesse processo sempre inacabado, né? Do próprio artista dar uma continuidade e do leitor, do visitante, também a cada entrada na amostra poder ter uma leitura diferenciada. A gente vem da gravura, né? Inicialmente, então a gente parte de uma matriz e de todas as possibilidades de um outro exemplar, de uma outra imagem, a partir de uma origem. E quem fala um som hoje aqui no estúdio é o músico Matias Pinto, acompanhado de Elias Barbosa e Guilherme Sanches. O Matias está apresentando o repertório do seu CD, chamado Falso Folhão, é este aqui, e é o primeiro disco dele de composições autorais. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem, Nilton. Matias, Sete Cordas, está aqui. Exatamente. Como é que foi esse processo de preparação desse CD, Matias? Pois é, foram alguns anos acompanhando os nossos artistas aqui do Rio Grande do Sul, e como acompanhador, enfim, eu consegui tirar um tempo agora para lançar o primeiro disco de composições, venho compondo há muitos anos, emprestando essas músicas para outros intérpretes, e nesse disco não foi diferente. A gente chamei alguns intérpretes amigos, solistas, instrumentistas em geral, e a gente conseguiu fazer então o Falso Folhão, que é esse primeiro disco, que é um disco de composições minhas, de alguns parceiros também, que inclui samba, choro, a parte instrumental, né, de composições, a parte cantada, e metade do disco para e metade do disco ímpar, também tem essa curiosidade. Olha que legal, é isso, né, metade de música instrumental, metade de músicas cantadas, totalmente à risca, aqui na voz também, durante o CD. Exatamente, é, tem uma faixa que eu cantei, que é essa que eu cantei hoje e comecei cantando, que está no disco também, que é o Não Podes Mudar a Natureza, que é uma parceria do Alexandre Suzin com o nosso querido Luiz Barcelos, essa eu canto no disco. Doze faixas, né, como é que foi o processo de gravação? A gente começou em 2013, eu e Feijão começamos em 2013 com essa ideia de montar esse disco com os nossos parceiros, com o Luizinho Barcelos e a turma, alguns músicos daqui que estão morando no Rio também, e começamos a gravação lá em 2013, viemos nesses quatro anos, então, finalizando o disco, e agora esse ano a gente conseguiu com a turma da Casa Barco, que é uma produtora que a gente tem, finalizar essa parte visual do disco, enfim, o conceito do disco inteiro, e estou conseguindo lançar agora, neste ano. Matias, como é que o pessoal está encontrando o teu disco, né, porque ainda não teve show? Claro, a gente pode, para quem tiver o interesse, tanto em adquirir, quanto também saber mais informações do disco, tem uma página no Facebook, que é Matias Sete Cordas, também através do meu perfil pessoal, que é Matias Pinto, no Facebook também, e daqui a pouco também nas plataformas, para poder ouvir o disco, enfim. Tem uma curiosidade aqui, que todos os arranjos estão assinados, né, tu fez a, teve essa vontade, né, de mostrar quem são teus parceiros. Como é que as tuas músicas andaram, né, e foram vistas por esses arranjadores? Pois é, esse disco eu tirei a mão na parte de arranjos, não fiz nada de arranjos, os arranjos foram assinados pelo Luiz Barcelos, pelo Rafael Malmite, então foi um trabalho, assim, também de passar, né, a música para alguém ter essa visão, arranjo sempre uma nova visão sobre a música. Foi um trabalho muito bem feito deles, estão muito acostumados com esse tipo de trabalho de arranjo, e teve um resultado muito feliz na parte deles. Olha só, hein, eu vou citar uma música aqui, por exemplo, né, foi Pensar em Você, Acordeon, Samuca do Acordeon, Cavaquinho e Luiz Barcelos, Violão, Matias Pinto, Baixo, Rodrigo Maia, Trompete, Jorginho do Trompete, e Pandeiro, Guilherme Sanches, uma galera legal, né? É, tem uma, em torno de 30 músicos participaram do disco, a gente tem arranjos bem variados, assim, que passam por cordas, por sopros, então a gente teve, assim, um cuidado de ter essa turma bem grande de músicos, que é mais ou menos o meu perfil de trabalho no dia a dia, eu acompanho vários artistas, tanto cantores quanto instrumentistas, então a gente, nesse trabalho eu consegui reunir alguns deles. Bom, fica aí a dica, então, o CD Falso, Folhão, Matias Sete Cordas, Matias Pinto, pode encontrar nas redes sociais, Facebook, então, para comprar, show de lançamento ainda está preparando, né? Isso aí, isso aí, quando a gente souber, a gente vem aqui para divulgar também. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. E o programa de hoje fica por aqui com mais um pouquinho do CD do Matias Pinto. Tchau, até a próxima edição. TVE, uma emissora da Fundação Piratini, patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Então tá, vamos encerrar com a música Solidão. Solidão é a marca que você deixou Eu finjo que o amor passou Mas ele insiste em me lembrar Que foi tempo bom E tudo que você fez pra ficar O mundo eu nunca soube aproveitar Caminho de quem só queria a solidão Abre o meu peito e vejo Que o tempo foi feito de felicidade No fundo eu devia Ter mais que insistido Na minha verdade É que nem sempre o momento Nos mostra o caminho O que resta pra mim É seguir sozinho É o triste retrato da minha solidão Solidão É a marca que você deixou Eu finjo que o amor passou Eu finjo que o amor passou Mas ele insiste em me lembrar Que foi tempo bom E tudo que você fez pra ficar No fundo eu nunca soube aproveitar No fundo eu nunca soube aproveitar Caminho de quem só queria a solidão Abro o meu peito e vejo Que o tempo foi feito de felicidade No fundo eu devia Ter mais que insistido Na minha verdade É que nem sempre o momento Nos mostra o caminho Que resta pra mim É seguir sozinho É o triste retrato da minha solidão 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 Solidão